Olá pessoal, quem está falando é o André Baran, atleta profissional de Beach Tênis e patrocinado pela Havan. Acabo de vir em uma conquista muito importante na minha carreira, Sun Series de Ribeirão Preto, muito feliz com essa conquista e feliz por estar levando a Havan comigo. A Havan sempre acreditou em mim, sempre esteve comigo em todas as minhas conquistas, porque patrocinar é acreditar e a Havan acredita em mim.